Boa tarde, colegas, meu nome é Guilherme, eu sou bolsista do professor Luiz Roden. Sou mestrando aqui na Unisinos e o meu trabalho teve o título provisório Catarsis e Elencos no sofista de Platão, mas este título eu poderia propor agora ser Catarsis e Diárioses no sofista de Platão. E na sequência do trabalho eu vou tentar explicar porquê. Bom, esse trabalho que eu apresento agora é um recorte também da minha dissertação. O foco da minha dissertação, na verdade, é encontrar o sentido, ou me aproximar desse sentido do termo Catarsis na poética de Aristóteles. Então, nesse caminho para encontrar o sentido, eu procurei acentuar duas questões, duas estratégias. Na verdade, entender como o termo Catarsis era usado na sociedade ateniense, no tempo de Aristóteles, e em específico em Platão. Como Platão se utiliza do termo Catarsis. É uma estratégia um pouco diferente da habitual, porque se você trata do texto poética, logo descobrimos que a poética é como... A maioria dos autores defende que a poética é como uma resposta às provocações platônicas na República, no capítulo 10, em específico, sobre os poetas. Ou seja, por que a tragédia seria algo interessante para se estudar até para o campo ético. Então, eu busquei entender o termo sem buscar, a princípio, essa conotação que Platão dá sobre um julgamento de valor sobre o trabalho dos poetas. Então, para encontrar esse termo em Platão, o Fernando Rei Puente, num artigo intitulado Catarsis em Platão e Aristóteles, ele assinala que o termo Catarsis ocorre 15 vezes no decorrer de cinco diálogos. Timeu, Leis, Crátilo, Fédon e Sofista. Sendo que, nos dois primeiros escritos, no Timeu e nas Leis, há uma forte influência de significado tradicional do vocábulo. A saber, o sentido ritual e o sentido medicinal. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre o significado de Catarsis em sentido ritual e medicinal, mas, grosso modo, o sentido medicinal seria Catarsis como purificação do corpo, algo como a menstruação, por exemplo, das mulheres, era o sentido empregado do termo. E o sentido ritual seria algo como o que aparece também no Fédon. Sócrates não poderia beber a cicuta ou ser condenado em tal dia, porque um barco tinha ido a Delos fazer um ritual e, enquanto esse navio não voltasse, ele poderia tornar impura a cidade se fosse julgado naquele momento. Então, o sentido ritualístico do termo Catarsis. Esses dois sentidos aparecem no Timeu e nas Leis. E no Crátilo, no Fédon e no Sofista, aparece um modo diferente do convencional. Cita o rei Puente. E esse modo diferente do convencional, Aristóteles, essa é uma das minhas teses, na verdade, Aristóteles compartilha, mas não está bem claro como ele compartilha isso. Então, a primeira dificuldade, ou o primeiro desafio para compreender o termo no diálogo sofista seria compreender o termo de acordo com o diálogo como um todo, mas não fazendo, não indo lá, como o professor Roden diz, colocar as luvas de látex e tirar o termo, mas compreender o sentido de Catarsis como um todo do texto. E o sofista é um texto bem difícil, na verdade, muito comentado, é um texto-chave, um escrito maduro de Platão. E algumas coisas, antes de entrar no diálogo, a gente deveria perceber. Por exemplo, que não é Sócrates que fala, mas sim o estrangeiro de Eleia, que possui, não vou entrar também nessa questão, mas possui características específicas dentro do diálogo, estratégicas até, poderíamos dizer, dentro do diálogo de Platão. Também o método empregado, nós poderíamos chamar de diárisis, ou seja, não seria mais o elenco socrático no estilo da maieutica, daquela fala mais livre, mais solta, de uma brincadeira, até um jogo, mas um método mais analítico, podemos dizer, até de dissecação realmente do problema. E isso é intencional para Platão. Quer dizer, quando ele escreve o sofista, ele está procurando exibir, mostrar como, na verdade, o método dele se aplica e ele fala sobre isso, ele vai tratar sobre definições do que é sofista, analisando elas. E a sexta definição do sofista vai ser identificar o sofista enquanto um purificador. Ou seja, a catarsis aparece como uma das definições de sofista, na sexta definição. Bom, existem várias questões sobre essa relação entre o método platônico e o que ele está dizendo. Ou seja, quando Platão tenta dizer sobre catarsis, ele está fazendo catarsis, ele está purificando o próprio diálogo. Isso tem a ver com o método dele, que é a diárisis. Nós poderíamos... Eu vou listar o que é diárisis mais especificamente daqui a pouco. Segundo o pesquisador Fernando Muniz, no artigo Quem é o Estrangeiro de Eleia, o sofista e o político, esses dois diálogos, são os diálogos por excelência onde Platão se dedica quase exclusivamente a demonstrar o modo de utilização do método diarético. Então, nesse sentido, é próprio de nossa investigação que busquemos observar o conceito de catarsis em sua relação com o método diárisis. Me desculpo novamente por não ser um especialista. Na sexta definição de sofista, eu utilizei o diálogo, tradução de Jorge Peleicat e João Cruz Costa dos Pensadores. Existem seis definições que o Estrangeiro de Eleia se aceita e ajuda a ter teto a alcançar, ajuda a ter teto a purificar. Começando por caçador interesseiro de jovens ricos. O sofista é um caçador interesseiro de jovens ricos. O diálogo vai transcorrendo e nós encontramos a próxima, que é o comerciante em ciências. Seria o segundo. O terceiro e o quarto definições seriam um pequeno comerciante de primeira ou de segunda mão. A quinta definição seria erístico, mercenário. E a sexta definição seria sofista enquanto um refutador. e um refutador. Nós poderíamos ir atrás dessa tradução. Eu encontrei divergências. Existem algumas traduções que dizem que essa palavra refutador pode significar também contraditor e também controlador. Mas eu vou usar refutador no começo. Bom, o caminho... Bom, quando eles chegam nessa sexta definição, o estrangeiro de Léia está se perguntando qual é a arte do sofista. E ele diz que há duas formas de separar. Separar igual do igual ou pior do melhor. Para o segundo tipo, separar o pior do melhor, a gente dá o nome de purificação. Catarsis. Aí está a primeira aparição desse termo com o sentido de clareza. Talvez de clareza no método. Talvez. quando a gente separa, em geral, o pior do melhor, nós estamos purificando. A purificação, ela pode ser purificação dos corpos animados, dos corpos inanimados e das almas. Lembrando que eu estou aqui narrando e Platão está em diálogo. Ou seja, ele está perguntando para o Tieteto o que ele acha de cada uma dessas. nos corpos animados, a purificação pode ser interna ou externa. Se interna, ela se faz por medicina ou ginástica. Na medicina, se cura doenças e na ginástica, se retira a feiura ou assimetria. A purificação da alma é realizada ou por punição ou por ensino. sendo que a punição livra a alma da maldade e o ensino cura a alma da ignorância. O mal na alma, contudo, possui duas formas principais. A enfermidade que sobrevém ao corpo é a primeira e a segunda seria uma assimetria, os males da alma. Um exemplo para uma enfermidade que sobrevém ao corpo é a febre. E, para o segundo, a assimetria. A assimetria é o mal na alma que causa discórdia. Há uma relação de identidade entre a enfermidade do corpo e a discórdia. Em 228a, o estrangeiro de Alé diz não notamos que na alma dos maus há um desacordo mútuo e geral entre opiniões e desejos, coragem e prazeres, razão e sofrimento? Ele faz uma pergunta assim, quase dizendo sim, há. Então, o mal da alma ou ignorância, é identificado como ignorância, é definido, grosso modo, como discórdia entre desejos e razões entre patos e logos. O estrangeiro de Aléa faz nesse momento uma... Ele acerta que toda ignorância é involuntária, porque se... Essa é uma teoria, o problema sobre a crasia é um problema bem... bastante decorrente na filosofia ética e ele não chega a investigar muito por que a ignorância é involuntária, mas ele segue assim, há um tipo, porém, especial de ignorância, que é nada saber e crer que se sabe. E para esse tipo de enfermidade, o único remédio é a educação. Dos outros tipos de ignorância, nascem os vícios como a injustiça, a covardia e a intemperança. Ou seja, há um mal na alma que deve ser purificado, esse mal é a ignorância e o único remédio é a educação. A educação ou o ensino, por sua vez, também pode ser dividida entre admoestação e censura. Não, admoestação, que é censura, ou refutação. E aí a gente entra num dos pontos principais do que Platão entende que é a catarsis, que a refutação é a forma madura da simples censura. A refutação é o próprio método que Platão está tentando expor, o método diarético. E aqui ele já consegue, nós já conseguimos antever, digamos assim, que Platão associa catarsis com o seu próprio método, o seu próprio método de purificação do discurso. Não só do discurso, mas da própria dialética. Ele chega em 253C a 254B, chamar de íris de suprema ciência, também ciência dos homens livres e aquela própria do filósofo. Eu tenho aqui uma explicação do método diarético dado pelo próprio sofista, dado pelo próprio estrangeiro de Aleia, mas eu não vou entrar por questões de tempo. mas a diarises ela contém, seria o método mais sofisticado de Platão, segundo Fernando Muniz, pelo menos, que é o comentador que eu estava que eu li aqui para tratar um pouco desse assunto. A diarises seria assim, elencos é um método inicial onde Platão nos diálogos jovens se utilizava mais de Sócrates, um diálogo mais aberto. depois vem o método da hipótese que é um método que compartilha também das características do elencos e o método diarético seria ele contempla esses três momentos sendo o método por excelência do filósofo. Feito essa sexta definição de sofista, o estrangeiro de Aléa não está contente ainda com essa definição e ele associa quase como um pulo porque o método diarético parte de um senso comum mais ou menos do que você intui que a outra pessoa possa te entender do que você está falando e começa a divisão. Há uma associação entre o sofista e o poeta quer dizer o poeta ele parece saber de todas as coisas ele sabe de todas as tecnés como Homero por exemplo quando na Ilíada por exemplo trata da arte dos navios ou da equitação é como se ele conhecesse realmente cada arte daquela mas não é o caso e por aí vai ele faz essa associação com critica muito o fazer dos poetas por achar que sabem por possuírem a ignorância o mal na alma mas aqui também não é meu ponto o meu ponto o meu ponto maior nessa parte da minha pesquisa que ainda está em andamento é procurar de certa forma nesse momento amarrar essa ideia da diárisis com a catarsis como que eu posso fazer isso até o professor pode me ajudar e tentando não definir não buscar um platão tão guardado em caixinhas um platão aberto também que possa ao mesmo tempo ser uma fonte de busca de Aristóteles para catarsis mas de certa forma também um Aristóteles que tenha a sua própria visão sobre catarsis em distinção com o método platônico e não vou entrar muito em outras questões é isso aí muito obrigado Obrigado Guilherme só para lembrar o Guilherme fez a qualificação do mestrado dele e o título da dissertação provisória a gente já mudou né Guilherme a catarsis trágica sob um olhar ético a partir da poética de Aristóteles a tua preocupação é tentar mostrar a dimensão ética educativa ética do conceito de catarsis na poética de Aristóteles a pergunta que a gente fica assim que aparece primeiro é por que voltar a Platão bom primeiro porque a gente sempre pensa que há uma uma cisão radical do conceito de catarsis ou poética entre Platão e Aristóteles certo e a gente acha que Aristóteles supera Platão etc o que que tu tá fazendo é resgatar esse sexto essa sexta definição ali dada pelo estrangeiro de Eleia e retoma o conceito de catarsis em Platão mas a catarsis em Platão ela é intelectual parece ela é como é que eu vou dizer ela tem essa função cognitiva epistemológica intelectual e ela é menos conhecida assim no linguajar comum da academia a pergunta minha agora é assim em que medida isso reverbera ou respinga em Aristóteles tá porque tu vai querer mostrar a dimensão ética depois ali então acho que isso é uma coisa meio desconhecida me fez entender sim eu sei que tu quer fazer isso mas para nós não está claro e é bom tu dar uma explicada na verdade quando eu fui para Platão eu fui com o olhar mesmo de divisão com o olhar mesmo de definir aqui é aqui é território platônico intelectual racional aqui é território aristotélico mas quando eu encontrei o sofista e comecei a estudar os comentadores essa questão se a gente vem com um ponto de vista mais aberto para entender o método dialético se nós buscamos compreender o texto platônico fica cada vez mais difícil de fazer as divisões entre Platão e Aristóteles pelo menos no conceito de catarsis porque nos dois autores catarsis é como uma melhora em todos os sentidos é purificar purificar o que é tudo talvez seja um dos pilares da filosofia platônica a ideia de purificação Platão pretende purificar ele purifica purificar por isso que cada vez que a gente usa essa palavra a gente já está dando um conceito mas assim purificar o que? o método purificar o corpo purificar a alma é sempre uma purificação então não tinha como Aristóteles não trazer isso também claro ele vai focar na questão das emoções talvez na tragédia a questão de como a tragédia pode também purificar que Platão não se deteve muito nisso até pelo contexto sociopolítico platônico que era um o de Aristóteles talvez seja outro ou observando Platão ficou mais fácil para Aristóteles também fazer o trabalho dele não sei mas há muitos pontos de encontro e realmente é um trabalho bem grande vamos ter que continuar conversando sobre essas duas relações mas tentando não fazer uma leitura rasa assim buscando interligar realmente Aristóteles bebeu de Platão pelo próprio conceito que ele usa não no sentido de crítica aos poetas mas o conceito o conceito de purificação está em Platão também é isso obrigado Guilherme então valeu abraço e aí